A bebida mais popular do Brasil é fonte de renda e de sucessão familiar no campo. Em uma cachaçaria centenária nós vamos mostrar o processo de fabricação, desde a lavoura até a destilação. Pois é, sempre é um sonho do meu pai que alguém desse continuidade para não se perder na história. A gente gosta do que faz, mas procura sempre estar melhorando ela para cada vez atender mais pessoas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Da série Impulso para Crescer, a destoca que transforma áreas antigas de reflorestamento em terra para plantio de grãos e com tecnologia de ponta. Então a gente tira a concha da máquina e coloca esse equipamento que fura o toco. Tu não precisa mais arrancar ele. Então o próprio toco vira cavaco, que vira matéria orgânica. Tem uma reportagem sobre as formigas cortadeiras que trazem prejuízos na lavoura e pecuária. Violentas, pequenas, grandes, para colecionador e para ter em casa. No Rio Grande do Sul, uma fazenda é o paraíso para quem é viciado nessas plantas. Corta a raça floral e dessa raça floral tu faz as tuas mudas. Você vai conhecer o cambucá, a fruta do litoral brasileiro ameaçada de extinção. E para mim, cambucá, me retoma assim, me remota para a idade, ao tempo que eu era criança, né? E roubar era a sensação mais gostosa, né? Porque toda fruta roubada, ela é maravilhosa. E o trabalho de mestrado de um engenheiro agrônomo que quer reverter este cenário? O que puder fomentar, puder auxiliar para que a fruta venha a ser mais consumida, usada, para assim ela ser conservada, é exatamente aí nessa direção que a gente quer. E vamos trazer ainda o passo a passo da cuca de queijo. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Você sabia que um dos maiores desafios do agronegócio não é abrir novas áreas desmatando para fazer lavoura e sem reaproveitar aquelas que são usadas da forma incorreta? Uma destas áreas você vai conhecer agora. Já teve reflorestamento, gado e agora está recebendo a destoca para o plantio da soja. São terras a perder de vista, que no passado foram espaço para o plantio de eucalipto e que até pouco tempo serviam apenas de pasto para o gado. Serviam, porque agora a movimentação por aqui é outra. Máquinas perfuram daqui, dali, fazendo a destoca do terreno que fica no município de Otacílio Costa, região serrana catarinense. Quem olha assim até duvida, mas em breve tudo isso aqui vai virar lavoura. Terreno que o Rogério alugou para plantar soja, com aquela dose extra de coragem. Tanto assim que nem veio algum agricultor aí, oiô, oiô e desistiu. Daí a gente, quem já teve coragem e tem oiô, é o que dá. O agricultor arrendou um total de 139 hectares e já fez a destoca de 110. Esta área de 65 hectares, que foi limpa em outubro do ano passado e teve a soja plantada em dezembro, já está em plena fase de desenvolvimento. Mas todo esse trabalho de limpeza só foi possível porque ele aproveitou uma linha de crédito para investir no serviço de destoca, que teve um custo de 300 mil reais. Era uma área grande, sabe? A gente tinha outras áreas, aí sempre pegava, já arrendava áreas prontas. E essa aí, como é uma área grande, daí para a gente tirar o recurso próprio, assim, até teria, mas aí sabe como é que é, daí fica pesado. E assim, não, a gente tem a opção de pagar em quatro anos. Todo serviço de terraplanagem a gente está pronto para atender o nosso sócio. O grande, que muitas vezes vai ter uma área de terra grande para fazer a limpeza, assim como aquele produtor que tem o interesse de fazer uma lagoa, um poço, e aonde que ele consegue ter esse parcelamento, não tirando todo o dinheiro nesse momento e muitas vezes dificultando na hora da colheta ou na compra dos insumos dele. Além disso, para que o investimento de fazer a limpeza de toda essa área valesse a pena, o agricultor recebeu uma condição especial do proprietário da terra. Três anos sem pagar renda. Se eu for para pegar uma área pronta e eu pagar o arrendo para o dono da terra, ia me custar até mais do que eu vou pagar a parcela para fazer a destoca, sabe? Quem também ganha com o serviço é o Maicon, proprietário da empresa de terraplanagem que está fazendo a destoca da área. Para hoje conseguir ajudar os agricultores a fazer a limpeza de terras como esta, ele também aproveitou as linhas de crédito e investiu na compra de maquinários. Seis ao todo. E com tecnologia de ponta, olha só. Ele é como se fosse uma furadeira gigante. A broca tem 70 centímetros de diâmetro. Então a gente tira a concha da máquina e coloca esse equipamento que fura o toco. Tu não precisa mais arrancar ele. Então, assim, o próprio toco vira cavaco, que vira matéria orgânica. Então a agressividade ao solo é muito pequena, né? A conservação do solo é grande. Outro item importante para manter a qualidade do solo é esta espécie de rastel, que é acoplado na frente do trator esteira. Diferente da lâmina, que era até então utilizada, este equipamento leva apenas cepos e raízes, e não a terra. Se for para botar um trator de esteira lá para empurrar tudo, a produção vai ser só no ano que vem, né? Esse ano, como vocês podem ver, está bonita e está faltando chuva, mas está indo, né? Se não, tem áreas assim que se for para olhar que foi empurrada com o trator de esteira, ela não produz assim, sabe? Todo esse trabalho foi possível por conta de linhas de crédito da cooperativa a qual os dois são associados. Hoje, os nossos sócios utilizaram a linha RPL da cooperativa. É uma linha própria, com subsídio da cooperativa mesmo, onde ela tem recurso disponível durante o ano inteiro. Nunca chega a ter escassez de recurso. Foi utilizado o prazo de quatro anos para pagamento, onde ele acessou uma taxa de juros bem bacana. De destacar que a cooperativa tem um papel na comunidade muito importante, justamente de desenvolver todos os segmentos, né? Então, aqui nessa situação, a gente tem isso bem exemplificado, né? Que então, desde o empresário até o produtor, né? Ele teve o ganho em escala, né? Sem dispensar todo esse dinheiro de imediato, fica mais fácil. Seja para quem é o caminho até iniciar a produção ou quem já espera os primeiros resultados deste investimento. Eu acho que é uma coisa bem boa, porque sem essa linha de crédito, eu acho que não ia conseguir. Talvez até um pedaço pequeno, menor, né? Mas, assim, essa não... A área toda não tinha como. E agora o assunto são as formigas cortadeiras. Olha o vídeo que recebemos. Buenas, sou a Daiane. Serranópolis, Iguaçu, Paraná. Nós estamos com o problema de formiga cortadeira. Já tem três anos. A gente já fez de tudo. Já passamos... Pulverizamos veneno. Já colocamos isca. Já colocamos pó direto no olheiro. O problema se resolve, tipo, né? A gente vê que diminui o movimento do ninho uns 15 dias. Aí elas retomam. Eu reaplico o mesmo veneno. Dá uns 40 dias. Às vezes, elas retomam. Às vezes, do mesmo olheiro ou um olheiro diferente. Elas retomam o serviço. Aí eu troco. Outro tipo. Já tem três anos. Danificou bastante a pastagem. A gente não tá conseguindo... Às vezes, recupera pedaços. Outros pedaços, não. São vários tipos. Tipo, a cortadeira mesmo. Ou aquela que faz um tufinho, né? De sujeira pra cima, assim. Do ninho. Do olheiro, né? Tô precisando de ajuda. E pra responder a esta pergunta da Daiane, nós conversamos com o técnico agrícola Raul Marcola, que explicou mais pra gente. As formigas são, com certeza, um dos insetos mais trabalhadores da natureza. Buscam alimento, às vezes por longas distâncias. E tem dentro do formigueiro uma organização capaz de causar inveja. Em uma pequena área, podem aparecer um monte de colônias. E em cada uma delas, milhares de indivíduos. A rainha, que está no topo da cadeia, pode viver 13 anos. Então, o que acontece? Nas tardes ensolaradas e chuvosas, quentes, então acontece a revoada das formigas, machos e fêmeas. Onde que elas... Uma rainha pode cruzar até com cinco machos, né? Aí, quando ela cai no chão, né? Ela cai no chão, ela perde as asas e o macho, nesse momento, mora. Então, a rainha tem um trabalho bastante grande pela frente, porque ela tem que começar a cavar a sua colônia. Então, em primeiro lugar, ela faz uma galeria, faz uma galeria, aonde que ela tem que tirar toda a terra, tirar para fora, dessa galeria, para que ela comece a formar a sua colônia. Nessa galeria, ela, primeiramente, ela traz do formigueiro mãe, né, do formigueiro mãe aqui, ela traz um pouco de fungo, né? Ela traz um pouco de fungo e deposita nessa galeria aonde que é o início da postura dela, aonde que ela vai ter alimento para primeiras larvas que elas começaram a nascer. Então, ela traz do ninho mãe para novo ninho, o alimento inicial da formiga. Primeiro, nascem os soldados, que ajudam a tomar conta. Depois, as cortadeiras, que vão para o campo em busca de alimento. As lixeiras têm, por sua vez, a responsabilidade de tirar a sujeira. Tem ainda as enfermeiras, que alimentam as larvas. E as jardineiras, que fabricam o fungo. Muita gente acha que a formiga come o que corta, mas, na verdade, esse alimento é para o fungo, que aí sim é alimento dos insetos. Então, como é formado o formigueiro? Inicialmente, como eu falei antes, a rainha faz uma galeria, onde que começa o formigueiro. Então, seria a galeria número um. Quando que essa galeria começa a se tornar pequena, as lixeiras, as lixeiras, elas vão formando outras galerias. E assim vão por diante. Conforme a idade do formigueiro, vai ter o número de galerias. Então, por causa disso, que às vezes o controle que a gente faz, não é eficiente, porque elas estão em todas as galerias. E quando que a gente vai controlar, a gente tem que manter o controle na galeria que está acontecendo, que a rainha está. O formigueiro, mãe, o formigueiro em si, ele tem uma entrada, uma entrada onde que as formigas vêm e trazem o alimento. E nós temos também as saídas. As saídas do próprio lixo. Tudo que não cabe aqui dentro, e principalmente barro, quando que elas estão cavando essa galeria, elas pegam esse barro e levam para fora. E depositam sobre o solo. O técnico agrícola explica que dois tipos de formigas são as mais comuns, a saúva e a popular quenquen, que tem hábitos diferentes. Uma carrega à noite e a outra de dia. E é importante saber isso e o tamanho do formigueiro para lançar as iscas. Qual a intensidade de trabalho desse formigueiro? Se é um trabalho muito intenso, tem muitas formigas, provavelmente é um formigueiro grande. Então, dizem assim que um formigueiro de cinco, seis anos, ele come para um boi em pastagem. Então, o estrago é bastante grande. O Marcola explica ainda que a rainha só começa a colocar ovos que vão formar novos reis e rainhas depois dos três anos. O inseticida deve ser colocado no olho de entrada do formigueiro. Se nós colocarmos o inseticida aqui na saída, as formigas não vão carregar para dentro do formigueiro. E a intenção é que elas carregam para dentro do formigueiro e na fermentação, solte o inseticida e combate o formigueiro. Então, onde é que vai acontecer? Essa entrada do inseticida vai entrar justo na câmara de fermentação. O que acontece? Aí fermenta junto, as formigas, quando vêm pegar o alimento, elas se intoxicam e morrem. E mesma coisa, as enfermeiras levam esse alimento para as larvas que morrem também. Então, assim acontece o controle eficiente, que deve demorar uns três a quatro dias a partir do que nós colocarmos o veneno. Então, outra dica importante, nós devemos ir colocando o veneno até o momento que elas param de carregar. No momento que elas param de carregar, é porque elas já estão contaminadas e aí elas não vão carregar mais. Então, se nós colocarmos o veneno, por exemplo, primeira hora da manhã, chega meio dia, o veneno já foi carregado tudo, nós temos que botar mais um pouquinho para que, às vezes, esse tamanho do formigueiro é tão grande que precisa mais veneno do que a quantidade que a gente botou. E é claro que é preciso lembrar, a formiga faz parte da nossa fauna e está na cadeia alimentar de outros animais. Por isso, deve ser combatida somente em áreas em que está trazendo prejuízos à produção. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem uma fazenda de suculentas. E vamos falar do processo de fabricação da cachaça direto de uma propriedade centenária em Joinville, Santa Catarina. Vigésima Sexta Expo Feira Nacional da Cebola De sete a dez de abril em Tuporanga Alok Diego e Victor Hugo Luan Santana É culpa da morena Maiada e Maraíza e muito mais Aí eu beco E fico top Compre já seu ingresso Acesse blitit.com.br A vigésima Sexta Festa Nacional da Cebola espera por você Hum, que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã tem visor vitrocerâmico pra ver a lenha queimando armário superior e ganchos pra pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516 Adorei, amor! No campo tem coisas que o tempo não muda mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura o rebanho a produção e o Cicobi faz parte dessa evolução dando apoio transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão é por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição Cicobi somos feitos de valores quem é que não gosta das suculentas tem uma em casa e daqui a pouco quer comprar muito mais já imaginou então uma fazenda delas? nossa equipe do Rio Grande foi conhecer Nesse espaço pequeno de 5 hectares está a casa da família Costa e em um hectare e meio as estufas que guardam uma paixão nacional as suculentas elas estão por toda parte e de vários formatos, cores e tamanhos tem os cactos as alóis parentes da babosa as com crista os rabo de rato e macaco a paixão começou com a Ângela a artista plástica especializada em mosaicos também tinha uma coleção particular de suculentas quando o pessoal comprava o vaso já queria uma plantinha e assim tudo começou suculenta na verdade eu conheço desde que eu sou menina porque a minha mãe já tinha algumas espécies bem antigas não sei como é que elas chegaram no Brasil naquela época porque originário daqui não tem nenhuma elas vêm tudo da Europa talvez tenha vindo uma leva de alguém uma amiga, sei lá mas ela tinha algumas espécies que são as mais comuns ela já tinha sempre gostou muito de planta e eu gostava também achava bonito que era uma coisa diferente aí a demanda contagiou o marido dela o Neiri que acabou se especializando nas plantas espécies e como cuidar delas a gente começou a produzir umas plantas no fundo de quintal ali no fundo da casa no fundo da casa só que os gatos de noite terminavam com a plantação dela aí eu disse não então agora nós vamos nós vamos fazer uma estufinha a primeira estufa que a gente fez já fazem 10 anos era um parreiral de uva que nós tínhamos aqui eu aproveitei a estrutura do parreiral e fiz uma estufa e assim começou bem devagarinho bem com calma fazendo mudinhas e preparando as mudas dizem que quem compra a primeira suculenta depois não para mais e olha tem muita opção para isso mesmo são mais de 20 mil espécies espalhadas pelo mundo e ela recebe esse nome suculenta justamente pela capacidade de acumular água na folha e ser bem mais resistente à seca então além de ter muitas espécies também tem opção para todos os bolsos tem desde 3 por 10 reais até plantas de 2 mil reais espécies bem diferentes como esse cacto mexicano azul e as famosas poltronas de sogra que recebem esse nome não porque a sogra merece espinhos mas porque é uma planta cara o Neri destaca algumas espécies eu quero mostrar um pouquinho para vocês aquilo que a gente produz e tem aqui na fazenda suculenta essa é a produção nossa já uma avocato que é pequenininha linda, compacta ela ainda não está no tamanho ideal ela fica desse tamanho fica o dobro do tamanho uma romeu a famosa romeu bem linda uma planta lindíssima aqui uma planta mais vamos supor assim mais em conta de valores uma sagita e depois temos também essas bem valorizadas hoje que são as verruguentas olha essa drágonas que linda ela está o tamanhão as carânculas são a gibiflora aqui olha o nome tacassagoquina é uma planta já diferente não tem essas verrugas tem gente que não gosta dessas verrugas outros não gostam então tem para vários gostos como se dizia assim mas é linda olha só as cores que ela tem e lógico são tantas variedades que a gente até perde a noção assim de quantas tem aqui na fazenda são mais de 20 mil opções tem as de sol e as de sombra e é muito comentado os jardins também a gente fez uns jardins como a gente fez de visitação então a gente quer que a pessoa conheça a planta adulta porque a gente não só comercializa a gente quis mostrar o que é um cacos adulto o que é um cacos florescendo que isso é muito difícil de tu ver tu só vê na internet e na Europa como é tudo veio de lá a África esses lugares então não aqui é muito difícil tu achar a planta adulta então essa foi a nossa ideia da fazenda e todas elas dão flores de uma forma ou de outra a maior parte das suculentas tem como origem a África a Europa e o México e cuidar é fácil se deve molhar só quando a terra está seca e dá para fazer muda em casa a maioria a gente compra as matrizes importa ou compra as matrizes e a partir dessa matriz usa a haste floral a haste floral está aqui essa aqui para vocês verem usa a haste floral corta a haste floral e dessa haste floral tu faz as tuas mudas ou por decapitação que é cortando no tronco e esse tronco vai te dar dois, três brotos em cada um o local fica a uma hora de Porto Alegre em Sapiranga somente por final de semana é uma média de 300 visitantes e ninguém sai sem nada são vendidas umas 600 suculentas um amor que virou um negócio virou um vício porque tu começa a procurar no Google no Youtube e participa dos grupos de aficionados por plantas então aquilo virou uma febre e a gente está contaminado até hoje muito trabalho porque tudo que a gente fez aqui a gente construiu com a mão mesmo sabe e com amor muito amor aí eu lembro porque como eu estou no meu lugar de casa lembro da minha avó minha mãe que não está mais aqui essas coisas isso emociona bastante a água ardente de cana é a terceira bebida mais importante do mundo a primeira aqui no Brasil e nós fomos conhecer uma produção centenária a bebida mais popular do Brasil é a cachaça é nesse alambique centenário que o Max produz água ardente de cana de açúcar a propriedade está localizada em Piraberaba Joinville no norte catarinense ele é a quinta geração tudo começou com o tataravô em 1886 são 136 anos produzindo cachaça com a mesma receita não pode ter pressa para fazer ela tem que correr devagarzinho para não dar essa aí é uma cachaça boa em média a gente faz na safra umas duas alambicadas por dia então dá uma média de às vezes 700 litros por semana um pouco mais mas a gente conta por safra temos perto de 5 hectares de cana então produzimos uma média de 15 20 mil litros por ano porque tiramos um pouco da produção para o caldo de cana que também tem bastante saída no verão tudo começa na lavoura e é para lá que a gente vai esse aparelho ajuda a medir o nível de açúcar da cana a boa qualidade da planta é fundamental para o processo na volta para o alambique o primeiro passo é moer a cana e extrair o líquido precioso base da bebida os equipamentos de plástico e madeira foram substituídos por inox uma exigência da vigilância para a regularização da propriedade um investimento de mais de 100 mil reais daqui o caldo de cana segue pelos tubos rumo a fermentação onde ficará por 24 horas antes de seguir para a destilação e sabe aquele famoso gole para o santo isso também acontece no processo de produção mas por uma questão técnica a cachaça é contida de cabeça o coração e a calda a cabeça é os 10% primeiro que a gente sempre separa no processo quando começou a destilar separa os 10% para um outro reservatório porque vem muita concentração de metanol é uma cachaça muito forte depois começa a coletar a cabeça da parte de coração que é a parte onde a parte do meio que eles falam da cachaça que ela já está própria para o consumo depois vai sair a calda da cachaça que é abaixo dos 38% de álcool aí a gente tira lá uns 20 litros da calda também e guarda num outro reservatório para futuramente depois ser redistilado e extrair álcool combustível álcool 70 o álcool 70 pode ser utilizado na limpeza do próprio bolambique uso doméstico também é a madeira do barril que dá a saborização para a cachaça nesse caso barris de carvalho e tem alguns aqui do tempo do avô do Max já a média de maturação varia de 3 a 8 anos para vocês terem uma ideia tem cachaça aqui desde 2013 dá uma olhada como a madeira de carvalho interfere na coloração da cachaça e automaticamente na saborização o Max até tentou trabalhar na cidade mas as raízes o trouxeram para o alambique para dar continuidade na história de trabalho da família no meio dos barris ele guarda lembrança do dia em que o avô virou notícia na cidade carrega no nome e no coração eu levo o nome do avô por parte de Max por parte de pai e Eugênia por parte de meu avô por parte de mãe nessa propriedade quem comprou foi meu avô mas ele meu avô já fazia com o irmão dele em uma outra propriedade após se casar eles decidiram que era a época de ele ter seu próprio alambique então ele comprou essa propriedade aqui montou o alambique e foi dando continuidade à produção a história quase se perdeu na enchente de 95 quando muitos barris foram levados pela água mas a família foi persistente e a produção continua tudo é vendido dentro de Joinville no comércio que fica anexo ao alambique em Piraberaba por aqui além da cachaça é possível encontrar diferentes licores banana ameixa especiarias e até de café hoje ele tenta realizar o sonho do pai que morreu em 2011 de vencer a burocracia e regularizar a produção para expandir as vendas pois era sempre um sonho do meu pai que alguém desse continuidade para não se perder na história a gente gosta do que faz mas procura sempre estar fazendo melhorando ela para cada vez atender mais pessoas antigamente ela já era sempre servida com um teor de álcool mais alto e hoje em dia já estava procurando uma coisa mais suave mas o que acho que muita procura é pela tradição mesmo que tem fregueses que ainda vem que da época do meu avô e a propaganda não é muita em mídia mas a boca a boca e está dando certo que a cachaça antigamente era um pouco difamada para ser cachaça e hoje em dia está sendo mais valorizada para o turista que passa por aqui além do alambique outra parada obrigatória é no restaurante da família que fica na mesma propriedade o tradicional pastel com caldo de cana faz sucesso e é marca registrada de Pirabeiraba Chegou aquele momento esperado pegue o celular e bata uma foto neste momento e marca a gente no Instagram arroba valeagrícolaoficial a gente vai repostar é muito bom saber de onde é que vocês nos acompanham e esse carinho que vocês têm nos torna sempre mais próximos daqui a pouco um frutinho delicioso que faz parte da história de gerações o Cambucá está ameaçado de extinção você vai conhecer o trabalho de um engenheiro agrônomo para reverter este cenário e tem cuca de queijo na receita da semana do que é feita a cooperação é feita de união e do que é feita a união essa é feita de confiança confiança este bem valoroso que com o tempo torna-se ainda maior mais forte e produtivo é e a gente sabe bem disso porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio cooperativa cravil 50 anos uma história de confiança você já imaginou qual é o seu lugar no mundo um local que te conecte as suas raízes que te inspire liberdade e abrace seus sonhos que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida conheça as chácaras Lamartina o seu lugar no mundo a qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão com a viola de ouro erva pura do rincão colhida industrializada mantendo o padrão e a essência viola de ouro o sabor é duradouro tem o verde da querência a suprema a vaco a tradicional e a sem açúcar viola de ouro dá prazer e não desgosto nativa de qualidade um chimarrão bom de verdade até no ronco tem gosto cambucá talvez você vai conhecer pelo nome ou vendo as imagens o que é certo é que este frutinho faz parte da história de gerações nós fomos até Laguna no litoral de Santa Catarina conhecer um jovem que com a ajuda da comunidade está trabalhando na preservação deste fruto que tem gostinho dos verões da infância e pra mim cambucá me retoma assim me remota pra idade ao tempo que era criança né e roubar era a sensação mais gostosa porque toda fruta roubada ela é maravilhosa se tu fala cambucá e ninguém sabe não conhece essa fruta já ouviu falar na fruta cambucá então tu vai conhecer hoje para falar desta história estamos na comunidade do Ribeirão Pequeno no município de Laguna que tem tradição na pesca na agricultura e na história deste fruto cheio de sabor e de memórias afetivas é nas tardes do verão que o cambucá chega ao ponto para ser comido assim sem cerimônia a gente fazia assim cortava e comia com a mão assim o pai dizia assim eu vou dormir se eu pegar vocês mexendo na coisa do que é dos outros vocês vão ver só mas não tinha jeito a gente saia ia para a ponta a ponta é a prainha que tem lá na curva passava no cambucá colhia cambucá pegava saia da escola saia da escola na hora do recreio e vinha para o cambucá ali porque ficava próximo a escola era no muro lá em cima para cima e da escola se via o cambucá ele é único ele tem um sabor doce a mesma coisa trava ao mesmo tempo ele é amarguinho ele tem acidez tão importante e ao mesmo tempo tão anônimo depois de décadas morando fora da cidade foi a Judite que escutou uma notícia que preocupou uma pesquisa recente feita pela Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que pelo baixo número de plantas e pelas alterações climáticas previstas para os próximos anos o cambucá pode entrar em extinção meu pai eu não acredito que aquela fruta de infância que muitos anos já existia que ia acabar e é aí que entra na história o genro Diego e dá para dizer que sim o assunto foi amor à primeira vista quem queria fazer um trabalho sobre alguma fruta eu saí de lá de Florianópolis e a gente veio para essa região e eu esperei a época da colheita do cambucá e mostrei para ele se realmente é uma fruta muito boa o que me chamou a atenção é a produtividade dela quando eu olhei com o meu olhar com o agrônomo com esse filtro eu pensei nossa como uma planta nativa pode ser tão produtiva e ao mesmo tempo ser praticamente desconhecida assim como outras pesquisas sobre frutos brasileiros aqui se tem muito mais perguntas do que respostas principalmente em relação à origem do cambucá a suspeita é de que os indígenas espalharam as sementes porque tem ocorrências desde a Bahia até o Rio Grande do Sul a primeira vez que ela foi descrita foi em 1587 por um português chamado Gabriel Soares de Souza ele foi um agricultor enviado pela Corte Real de Portugal para fazer um levantamento das espécies das plantas que os nossos povos indígenas aqui utilizavam e também quais recursos naturais o Brasil dispunha há também muitos outros relatos em registros históricos principalmente do século 18, 19 e 20 que mencionam o cambucá e isso nos mostra que ela era uma fruta muito comum no passado e que fazia parte do cotidiano das pessoas aqui na comunidade foram descobertas várias árvores mas as duas mais conhecidas são as que as irmãs e outros vizinhos relatam nas memórias de infância é uma fruta era uma fruta boa aquela carninha dentro dela aquela carninha é boa vindo para cá nós comecemos a relembrar da história do cambucá que a minha mãe já tem 94 anos e ela não está lembrando muito das coisas e ela chegou ali nós mostramos encostamos o carro bem pertinho e mostramos para ela disse pois eu lembro quando nós éramos jovens os jovens já vinham colher cambucá aqui esse cambucá ele é muito antiga eu acredito que é antes do meu avô e está aí uma característica importante desses relatos tantos anos e ainda produzindo também e agora a comunidade que sempre aproveitou o sabor do cambucá nos verões terá um papel importante quais são as doenças e pragas que podem afetar o desenvolvimento como é que eles fazem para propagar o cambucá quais são as áreas onde ela tem um melhor desenvolvimento ocorre mais esse tipo de informação vai ser muito útil para que a gente possa usar em práticas que nós chamamos de práticas de conservação pelo uso porque as espécies comerciais elas têm um ciclo de vida muito curto espécies agrícolas e você vê uma espécie nativa que não passou por nenhum processo moderno de seleção ou melhoramento ser tão produtivo assim isso é um presente que a natureza nos deu essa característica do conhecimento local é um conhecimento que só se mantém dentro de um determinado contexto pelo fato das famílias estarem aqui há muito tempo e por que elas estão aqui há muito tempo por conta de toda uma vinculação com as práticas agrícolas com as práticas de produção local o que mais me chamou atenção é a vinculação afetiva que as pessoas têm com essa planta relembraram de eventos associados ao Cambucá isso é muito interessante porque traz para a gente essa característica que é fundamental de entender como que as pessoas elas estão vinculadas ao seu território vinculadas à sua paisagem e neste processo a gente já começa a ver os primeiros resultados estas são mudas de Cambucá prontas para ganhar terreno elas serão distribuídas para os estudantes da escola da localidade e tem pé em desenvolvimento também e olha achado ao acaso foi assim maravilhoso me surpreendi porque o Cambucá está na história do Ribeirão há muitos anos na história das nossas crianças da nossa juventude inclusive dos nossos idosos e aqui ele apareceu agora perto de casa foi muito muito gratificante o próximo passo da pesquisa será fazer uma análise nutricional e cada vez também procurando outros parceiros para poder explorar outras áreas além dessas áreas que nós trabalhamos o que puder fomentar puder auxiliar para que a fruta venha a ser mais consumida usada para assim ela ser conservada é exatamente nessa direção que a gente quer ir que seja reaproveitado toda a matéria-prima dele porque hoje a gente só cata uma polpinha dele aquela polpinha porque ele tem que estar bem maduro para ter todo o aproveitamento tomara que ele vire um produto para ser comercializado fazer geleia fazer suco sei lá tipo laranja e agora com o fruto voltando a ganhar destaque a comunidade está numa felicidade só é importante sim quanto mais planta melhor né as coisas a gente tem que plantar para ter né para produzir então assim estou muito gratificada por acontecer tudo isso está acontecendo tudo isso e agora eu acho que eu vou relaxar muito que o cambucá não vai ficar em sessão a gente começou a reviver esse passado emociona muito cheguei hoje aqui quando tu chegou perguntou pelo meu pai o importante é começar eu apoio plenamente o que quiser para conservar essa fruta eu gostaria muito talvez os passarinhos também gostem muito mais do que nós a natureza e a gente sai do cambucá direto para a receita da semana hoje com uma forma diferente de preparar a cuca de queijo Olá meu nome é Josiane moro em Aurora e hoje eu vou ensinar para vocês uma cuca de queijo o diferente dela é que eu uso um pudim para colocar no recheio vamos começar fazendo pudim com uma xícara e meia de leite aí eu coloco duas colheres de amido de milho para engrossar o pudimzinho mexe para dissolver e vamos levar para o fogo esse é o ponto quando ele está ficando bem grossinho já um ponto de pudim aí vamos desligar o fogo e deixar esse esfriar agora vamos fazer a massa vai um ovo uma xícara de açúcar duas colheres de gordura eu estou usando manteiga mas pode usar nata ou margarina também vamos mexer para misturar bem agora já está bem misturado vamos colocando o trigo aos poucos o trigo não tem uma medida colocando até dar o ponto da massa agora vamos mexer com a mão que fica melhor de dar o ponto até mais ou menos ele começar a desgrudar da nossa mão nossa massa já deu o ponto agora eu vou colocar na forma para espalhar e vamos modelando agora com os dedos vai apertando e fazendo o formato da flor lembrando que essa aqui é uma forma menor quem de tamanho 20 por 30 quem quiser fazer maior uma forma mais grande é só aumentar um pouco mais os ingredientes da receita agora está pronta a nossa massa espalhada na forma vamos terminar o recheio agora eu vou usar meio quilo de queijinho aquele pudim que a gente fez antes deixou esfriar já está pronto no recheio também vai um ovo uma xícara de açúcar raspas de limão para quem gostar uma colher de fermento e uma colher de açúcar baunil esse é o ponto do recheio está pronto agora vamos colocar na forno aí torta pronta vai para o forno o forno já está aquecido 180 graus mais ou menos 30 a 40 minutos mais ou menos 40 minutos agora a nossa torta de queijo está pronta torta ou cuca de queijo como preferir cuca de queijo pronta eu cortei ela quente o bom é cortar ela fria aí ela fica com os pedaços bem certinho agora é hora de provar ficou muito boa por não levar nata no recheio mas ela fica bem bem cremosa fica bem gostoso o programa de hoje está chegando ao fim tenha dias produtivos de trabalho a gente se vê até mais a gente se vê